Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Isso mesmo que você viu aí no título, tá? Vai ter sorteio no canal, é isso aí! O que se trata, pessoal? Entraram em contato comigo, até peguei um fly aqui, ó, mostrar pra vocês que tá aqui atrás de mim, não estava aqui atrás, tá aqui, ó. Um fly do projeto Games Retro, tá? Se você conhece o projeto, eles criam mídias, tá? Igual originais, tá? Obviamente, o game tem que ser desbloqueado, mas o processo é um processo que o game é preensado, tá? Em alta qualidade. E entraram em contato comigo e falaram pra mim assim, né? Então, quero enviar pra você duas caixas. Então, está aqui as duas caixas. Dentro das duas caixas, existe três mídias, pra três plataformas que eu não vou falar agora pra você. A gente vai fazer depois da vinheta, um box, tá? Uma é pra você e outra caixa, vai lacrada, eu não vou abrir, vai pra um inscrito. E como esse inscrito vai ganhar essa caixa? Beleza, então vai ser o mesmo conteúdo que tem na minha, tá? Você vai ter que estar inscrito no meu Instagram, que está aqui embaixo. No Instagram também do projeto e inscrito no canal. Quando vai ser o sorteio? O sorteio vai ser através do Instagram, tá? Não vai ser através aqui do canal. Eu vou fazer uma live, falando o dia certinho. Então, aguarda. Acompanha os vídeos do canal, que eu posso falar no vídeo também ou na live. Então, não perca os vídeos do canal, beleza? Pessoal, são mídias de alta qualidade, são gravações basicamente iguais a originais. É um projeto muito bem feito, muito bacana. Eu quis compartilhar com vocês aqui e vocês conhecerem também. Se por acaso você não ganhar, não fique triste. É muito barato e vale muito a pena, beleza? Então, pessoal, vou fazer o seguinte, após a vinheta, nós vamos abrir esse unboxing, eu vou fazer lá na bancada, porque eu acho que fica mais fácil para vocês verem, tá? E depois a gente vai fazer o teste nas plataformas que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Com certeza você vai adorar isso aqui e vai ficar louco para ganhar, beleza? Vamos lá, após a vinheta, fazer esse unboxing. Galerinha, eu achei interessante gravar aqui na bancada um unboxing, para a gente ter mais detalhes do produto, tá? Que é bem legal. Vamos abrir. Eu já passei, ranquei aqui o endereço e abri aqui já com o estilete, mas não cheguei a abrir a caixa. Vamos ver com vocês a primeira vez. Está aqui, ó. Aqui, olha lá. Projeto Retro Games Retro, tá? Ela é desde 2019. Aqui tem o filetinho deles do projeto, ó. Nasceu em março de 2019, com o intuito de levar a toda a comunidade gamer bons jogos, caros e raros, com um preço totalmente acessível. E nos livrar do mercado inflacionado. Nossos jogos são produzidos através de um processo industrial semelhante a utilizado na fabricação de jogos originais, não prejudicando leitores do console. Vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e aproveita aí essa oportunidade. Legal pra caramba. Olha que filetinho bonito, hein? Sonic. Então aqui tem três mídias, tá? Lembrando que é o seguinte, pessoal. Vou guardar aqui o flag. Que foram dois packs que veio desse aqui. Esse pack mais um. E esse segundo pack é pra você aí que está assistindo, tá? E como vai funcionar? Vai ser um sorteio via Instagram, tá? Você vai ter que entrar no meu Instagram. E no Instagram também aqui. Vou deixar aí embaixo. Nosso amigo do projeto Retro Gamer. Retro. Você vai entrar lá e vai indicar dois colegas, marcar dois colegas pra entrar também. Pra poder participar desse sorteio que eu vou marcar uma data com vocês em live, tá? Então fique atento que vai ter uma live do sorteio pra gente combinar o dia certinho, beleza? Pessoal, também tem que ser inscrito no canal. Se você for sorteado e não estiver seguindo o meu Instagram, o meu Instagram do projeto Games Retro. E tá inscrito no canal, vai ser anulado e vai ser o próximo sorteio, beleza? Então vamos abrir aqui. São três mídias. Olha que legal. Aqui junto veio um chaveiro. Se você conseguir abrir aqui. Tá com durex. Hum. Bem bacana. Depois eu tiro aqui o restinho do durex. Olha só. Bonitinho. Isso aqui foi um presente, né? Um brinde que veio pra gente. Por aqui de lado. E vamos aqui então ver. Primeiro, vamos para o Parts aqui, pra gente poder abrir com calma. Primeiro jogo, olha lá. Sting Force. Ele é uma mídia pro SEGA CD, tá? Porém, foi usado a arte do Mega CD. Não sei se todo mundo sabe. O SEGA CD, ele não tem bloqueio pra jogos alternativos, tá? Porém, ele tem bloqueio sim pra região. Então, pra poder jogar nos nossos Mega Tectoy e também no Mega americano, a mídia que tá aqui dentro, a rum da mídia é americana, tá? Então ele vem bem embaladinho, lacradinho. Vamos abrir com bastante cuidado aqui. Acabei já rasgando aqui. Não queria ter rasgado. Eu sou muito bruto. Eu sou um cara meio bruto, pessoal. Infelizmente, eu não sou um cara muito delicado pras coisas assim, não. Vamos abrir aqui. Então, pessoal, vai ser um vídeo bem detalhado, tá? Olha só. Olha os detalhes que eles se atentaram a fazer, tá? Vamos ver como que é a mídia. Pô, não. Isso merece, hein? Olha só. Que coisa mais linda, pessoal. Tem manual. Uma impressão muito boa, tá? Em alta resolução. Muito bonito. Cheira coisa nova. Nossa, eu adoro esse cheiro. Eu acho que aqui também, pessoal, vamos guardar. Agora, me deu um branco, pessoal, do nome. Isso aqui. Puta, me deu um branco. Vou guardar aqui junto, ó. Como o pessoal faz no Japão. Tá? Como que chama, mesmo? Eu esqueci o nome dessa peça aqui, dessa parte que vem junto no CD japonês também. Olha a mídia. É mídia de alta qualidade. Esse do Mega CD, tá? Case muito bom. Olha só que bela mídia. Lembrando que é uma mídia prensada. Não é um backup, tá? Olha só. Tem o nome do jogo aqui, ó. Think Force aqui dentro. Coisa linda. Linda, linda, linda. Nossa, que capricho, hein? Então, lembrando que ele mandou de presente pro canal esses três jogos. E tem três jogos idênticos também pra enviar no sorteio, tá? O sorteio não vai ser unitário. O sorteio vai ser as três mídias. Quem ganhar vai receber as três mídias. Então, o prêmio vai ser forte, hein? Aqui, vou deixar por último. Aqui, uma mídia de Playstation 1, né? O Playstation 1. Do Capitão Comando. Muito bonito, hein? Nossa, que capricho, cara. Que capricho. Olha, eu vou falar pra vocês. Bem embalada, tá? Eu achei que conseguisse abrir o plástico, mas o plástico vai ter que ser rompido. Não tem outro jeito. Pô, que coisa. Esqueci o nome, cara. Vem também com esse detalhezinho aqui, igual do japonês, tá? Capitão Comando. Jogaço. Caríssimo, por sinal, tá? Olha a qualidade da mídia. Tá, obviamente é uma mídia branca, tá? Prata, na verdade. Mídia prata. Mas muito bonita. Muito bonito mesmo, tá? De muito boa qualidade. A gente vai testar também no PS1. Só não vai testar a outra mídia que eu não tô com o game pra testar. Olha só, vou mostrar pra vocês. Se você gostar, a gente vai testar também. Lindo o manual. Tá? Muito legal mesmo. Vem o cheirinho de coisa nova, bem gostosa. Bem, bem impresso. Uma resolução muito bonita, tá? Curti demais mesmo. Ela vem a figura do PS1, fat. Muito legal. Bastante cuidado aqui. Vou guardar também aqui, que eu gosto bastante. Lembrando, olha pessoal, detalhe, vem até com o preço em Angs, cara, do jogo. Muito legal, muito bonito mesmo, tá? Tá de parabéns o projeto. Gostei demais. Mas você consegue deixar a parceria bem consolidada, tá? Curti muito. E aqui, um jogaço, tá? Um jogaço. Que é o Pool Star. Que é um jogo do Sega CD... Que é um jogo do Neo Geo CD, tá? Por que eu falei que eu não vou testar? Eu tenho o Neo Geo aqui. Que eu fiz uma aquisição há um tempo atrás. Não saiu vídeo no canal. Só que o meu ainda não está lendo. E tipo, infelizmente, eu não estou tendo tempo para mexer nos meus consoles. Eu estou com assistência bem... A gente já conseguiu abrir, ó. Com assistência bem... Mais rasga. Bem abatolado, bastante serviço. Então, eu estou acabando deixando os meus consoles um pouco de lado, tá? Então, eu vou pôr aqui no saquinho. Olha lá. Pool Star. Também veio a luvinha. Vamos falar luvinha? Eu não lembro o nome agora. Legal. Esse aqui é um material diferente daquelas duas ali. É um material tipo papelãozinho. Que devia ser assim no Neo Geo, né? Olha isso. Não. Cara, tirar o chapéu. Olha a mídia. Mídia prensada é outra coisa, né? Olha essa mídia. Que coisa mais linda, tá? Impecável. Parabéns mesmo. Aqui nós também estamos com... Um manualzinho branco e preto, tá? Que devia ser assim também. Eu nunca vi jogo de Neo Geo CD, tá? Na minha mão, assim, completo. Então... Tá muito bonito. Muito bonito mesmo. Até tem outra particularidade. Meu Neo Geo também não tem fonte e não tem controle. Então, vai ser difícil eu conseguir trazer o teste desse CD com vocês aqui. Deixa eu guardar aqui também. Então, eu vou ficar devendo vocês o teste desse. Porém, o teste do Capitão Comando e o teste aqui do Signs Force CD, né? A gente vai fazer sim lá na televisão. Então, pessoal, pode assim ficar bonitinho. Aqui tá nossos amigos do projeto Game Retro. Tá? Projeto Games Retro. Eu vou deixar pra vocês aí embaixo todo tipo de comunicação que vocês podem ter com eles. E vamos lá testar nos videogames. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tchau. 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 Por que plenic? A fiarse batalha com o Dark Dragon ensuou quando a Runefaust army invadiu. Com a heroica de Max e a Shining Force, Dark Dragon was defeated. The victors returned to their normal lives, vowing for renewed peace. Some disappeared. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti